Brasileiras bicampeãs olímpicas da vela estão entre as líderes mundiais do ranking da SSL. As bicampeãs olímpicas Martini Grael e Cayena Kunze aparecem entre as primeiras colocadas do ranking mundial divulgado nesta semana pela SSL. Star Sailors League. As brasileiras que estreiam na temporada 2022 nesta semana, na 49er FX, na Olympic Week em Lanzarote, na Espanha, estão em segundo lugar no feminino do mês de fevereiro. A pesquisa conta com 113 mil atletas analisados de mais de 150 países. Martini Grael está sexta posição do geral entre as timoneiras, enquanto Cayena Kunze é a terceira melhor proeira da SSL. As duas fazem parte do SSL Team Brasil na Gold Cup. O time liderado por Robert Scheidt já está nas quartas de final da chamada Copa do Mundo da Vela. A fase de mata-mata será em novembro deste ano na Suíça. No ranking de países, o Brasil ocupa a 13ª colocação. A seleção brasileira de vela realizará antes um período de treinamentos em Grandson, na Suíça, entre os dias 7 e 14 de agosto, visando a SSL Gold Cup. Os treinos têm o objetivo de entrosar a tripulação. Será a segunda vez que a seleção brasileira se reunirá para a SSL Gold Cup. Em 2021, a equipe ficou com a medalha de prata no evento teste. O grupo é muito forte e conta com velejadores de ponta na vela mundial. Temos campeões em muitas categorias, o que ajuda muito no desempenho da tripulação. Nosso objetivo é contar sempre com o que há de melhor na modalidade no país, disse o medalhista olímpico Bruno Prada, gerente da equipe brasileira. A dinamarquesa Anne-Marie Rindon é a líder do ranking feminino da Star Sailors League. A atleta foi campeã olímpica em Tóquio 2020 na classe laser radial. Além da equipe dinamarquesa na Gold Cup, a atleta integra o Tim DeMarc na Saiu GP. Entre as proeiras, a britânica Anna Burnet está no top do ranking. O neozelandês Peter Burling, bicampeão olímpico e da Américas Cup, é o primeiro do ranking masculino e geral. Seu proeiro Blair Tuch é o líder da sua função. Sobre a Olympic Week em Lanzarote, torneio que recebe grandes velejadores do mundo todo e marca a abertura das competições do ano. Caena Kunze disse ser um evento importante para o início de ciclo. Ano passado essa foi uma regata muito importante para a gente. Aqui é um treino, um recomeço muito importante para nós como equipe, troca de treinadores e material. Uma regata para recomeçar o ciclo para Paris, devagar. Uma raia muito boa para correr e treinar coisas específicas, das manobras e testes de equipamentos, disse Caena Kunze. O bom é que as condições são muito parecidas, então treinamos bem quando fica vento forte, fraco, porque ficam constantes. Estamos aqui experimentando situações. O pódio é um objetivo. Em uma competição sempre damos o máximo, mas não depende apenas de nós. Temos condições da natureza, mas faremos de tudo para chegar no pódio, completou a proeira número 2 do ranking mundial. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.